Se você perguntar por mim Vão dizer que eu ando muito estranho Vão dizer que eu ando por aí Quando você perguntar por mim Se você perguntar por mim Vão dizer as coisas mais estranhas Nenhuma resposta vai satisfazer Quando você perguntar por mim Ver com os próprios olhos Ver a vida como ela é Ver com os próprios olhos Ver a vida como ela é Se você está mesmo afim De saber por onde eu ando De saber por que eu ando assim É melhor nem perguntar por mim Ver com os próprios olhos Ver a vida como ela é Ver com os próprios olhos Ver a vida como ela é Sem filtro na veia Sem filtro na veia Vem com os próprios olhos Ver a vida como ela é Ver a vida como ela é Ver a vida como ela é Meloder com os próprios olhos Ver a vida como ela é Obrigado.